Vai dormir com o sogro pra cuidar dele! Vai ser pai também! O Anny, o Anny vai ser vovó! Vai cuidar dos sogros, tá meuzinho? O Annyzão roubou o bebê vida, tu parou de ser pai! O Annyzão e a mulher ficam de NPC! O Annyzão tá apaixonado e não quer confessar! Coloca eles pra beijar! Beija, 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 beija! E o ataque tá parecendo um pimentão! Êêêêê!